O escritor francês, Martin Page, escreveu esse livro há 24 anos, é o livro de estreia dele. Mas ele podia ter escrito ontem, de tão atual, intrigante, divertido e crítico da nossa sociedade que ele é. Martin Page é um escritor consagrado, tem várias obras publicadas e é dele e do seu livro de estreia que eu falo para você amanhã. No nosso programa Só Livros, da FNTV e aqui na nossa esquisita janela da Paulista, meio assim, não é nublada, é meio enfarruscada. E no portal Saúde Livres, como me tornei estúpido. Até amanhã, se Deus quiser. Bate o da Elisabeth, bate o do Felipe e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.